Ele é de Deus, ele é de Deus, cuidando da luz e da fé e do sol Qual é que a vida nunca mais fechou, Deus nos desligou o seu reloj Qual é que a vida nunca mais fechou, Deus nos desligou o seu reloj O que é que a vida nunca mais fecha, Deus nos desligou o seu reloj A cerveja de queijo que te recebou, cuidando da doutrina e da fé e do sol. Só que te abriu o cabateiro, Deus me desligou o seu peró. Só que te abriu o cabateiro, Deus me desligou o seu peró. A cerveja de queijo que te recebe o cabateiro, Deus me desligou o seu peró. A cerveja de queijo que te recebe o seu peró. A cerveja de queijo que te recebe o seu peró. Em cada ponto a céu parei, dizia que já vendeu essa bebeira. A bebeira que eu nunca te acertou, cuidando da luz e caindo ao pé do sol. Porta que a vida nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu reforço. Porta que a vida nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu reforço.